O negócio vai estar tenso, ó. Caramba, bad physique, classic. Mano, ontem já foi o que foi. Hoje... O Diego tá bem, cara. Tá bem seco. Tá bem seco. Agora que passar o óleo é aquecer. Vai vir coisa boa aí. Caramba, segundo dia do Mr. Olympia, empolgado. Temos aí Diego, Vitor Chaves, Vini, Edivan Palmeira, Isa Piscini. Pô, sucesso pra caramba. Acompanha aqui, vou cumprimentar o Ryan. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Eu gosto de ver você. Tá bem? Tá bem. Tá bem. Eu só não tenho a cara. Eu só tenho a cara. Focatado? Jhonnyzinho? Ele é no meio de cima. Número 2, cara. Número 1. Você sabe o que eu quero dizer. Eu aprecio. Obrigado por me ajudar antes. Eu aprecio o que eu quero. Vamos lá. O finalzinho foi, Thiago. O negócio vai estar tenso. Caramba, bem difícil. Que clássico. Mano. Ontem já foi o que foi. Hoje... Fortes as invenções. Mas se não for assim, não. Vou te falar. Nem quero estar aqui. Realmente isso que vai trazer novas expectativas para o próximo ano. O primeiro dia foi fantástico. Esse segundo vai trazer várias surpresas. E é isso. Cobertura aqui do Braguinha na Integral TV. Vem, acompanhem. Subscrevam. Compartilhem para os amigos. Precisamos da vossa ajuda para continuarmos a fazer o esporte crescer cada vez mais. Vamos para cima, meu. Ó. Fica aqui até o final. Deixa eu parabenizar. Deixa eu parabenizar o Porto ontem. Top 5. Representou o Brasil. Representou o mundo. Esse cara é foda. Foda demais, na moral. Parabéns. É o Beco. É o Beco. Esse negócio está muito chato. Um dia eu vou ter uma dessas. É difícil achar o tamanho, mas vou ter. Tem que fazer a medida. Eu também fui fazer a medida. É isso. A gente está aqui nos bastidores. Bem exclusivo. Braguinha. Nós estamos enjoados, né? A Integral nos deixou num nível muito elevado. Daqui para baixo não dá mais. A régua subiu. Agora ferrou. Ó. Mas realmente agradecer o público também que está apoiado, acompanhando aqui todo o conteúdo. Vocês fazem parte. Tudo está a acontecer. E o Braguinha está aqui a gravar os bastidores para realmente vocês entenderem como é o movimento aqui. Eu conheço vários atletas, vários amigos. É isso que a gente vai fazer. Tentar repassar tudo para vocês. Para vocês ficarem realmente mais a par do que acontece nos bastidores. Braguinha. Rec. Um. Vamos lá. Um. Um. E aí, meu irmão, que isso? Muito bom. Passou por dias aí de muita dificuldade, mas... Difíciles. Feliz agora, né? Sim, foram dias difíceis. A mente sempre quer derrubar a você, mas Deus sempre no coração. Sempre orando, sendo grato. Isso ajudou a presença de Marcelo, de todo o equipe. E deixei que tudo fluyera. Deixei todas as mãos de Deus. E bem contento com esse físico. Eu acho que o melhor físico do ano e da minha vida. Eu nunca estava assim, com minhas pernas. Minhas pernas sempre perdiam tamanho, ficavam flat. Ganamos maturidade. Minha peso está em 8.4. O ano passado eu estive no palco com 8.7. 8.7, gordo. E agora... Estou bem confiante, estou tranquilo. learners o mesmo assim... Estou bem confiante. É verdadeira.. Todos somos вопросы, galera... Ou 처 canalabastas! Estou bem confiante. Estão rápidos em Rosaria ... Plug Hard데ir, Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto